A Dufrio é uma empresa séria que já passou por alguns momentos difíceis nesses mais de 20 anos de atuação, como o incêndio em 2006, onde perdemos toda a estrutura e o estoque da matriz, a crise em 2008, e vamos passar por mais essa. Veja como estamos preparados para atender aos nossos clientes com segurança e agilidade através do site dofrio.com.br ou do nosso time de vendas, que já está em home office, onde você faz o seu pedido por telefone de onde estiver, recebe em seu e-mail um link de pagamento à distância 100% seguro e recebe a sua compra aonde quiser, com o compromisso e a segurança de sempre da Dufrio, para que você fique em casa, em segurança. Dufrio, especialista em refrigeração.